E aí o Massa Bruto aqui pelo meio, o tentativo é demais, um chute pro gol, golaço! GOOOOOOOL do Red Bull Bragantino! Que golaço do Gustavo, o camisa 22, ele recebe um golão, ele viu que tinha espaço de cabeça, e aí na sequência voltou no rebote, e pareceu gol contra, GOOOOOOOL do Santo André! Aí o Red Bull Bragantino vai atrás do prejuízo, o Ramalhã consegue empatar o jogo, o grande defesa no rebote! GOOOOOOOL do Red Bull Bragantino! GOOOOOOOL! Eduardo Sacha! GOOOOOOOL! 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 E uma jogada que cai no setor de muita coisa... GOOOOOOOL! 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 Uma bola choradaça que pega na trave E o Gêneson chega para tocar para o fundo da rede Aí você vê a troca de passes O Giovani cavou O Romulo Dá um passe rasante com o William Leco O Romulo passou nas costas da marcação Cruzou por baixo GOOOOOOOL De Gêneson GOOOOOOOL GOL DO NOVO HORIZONTINO GOOOOOOOL E o filhão deve estar assim Papai rosto A primeira dele agora dominando e vai para cima E bate para o GOOOOOOOL No correção Romulo de cabeçalho O toque de um aberto GOOOOOOOL 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 do vovô, levantamento pra área, o desvio pro gol, gol do Andraus, de Gabriel Recife para o Caçula, levantamento na área, aí a torcida do Andraus ainda pequena, muitos devem melo, Robson na bola, bateu pro gol, gol do coxa, de Robson, dele que se dedica, que é artilheiro, saiu batendo no peito o Jamel e falou, dali ele pega bem, Robson, de novo pra você, goleirão foi, agora sim, Robson, pé na direita, gol do coxa, de Robson pra virar o placar no Couto Pereira, cobrança sem chances de defesa para o goleiro Denison, Denison escolheu um lado, o Robson bateu no outro, passe por dentro, Seba colocou, vem o Coritiba, são dois contra dois, arremate pro gol, gol do coxa, de Giovanni Meurer, num contra-ataque que o Guto Ferreira tava pedindo aos céus, o Andraus valente, o Caçulinha em cima... 44 minutos, Cezinha no cruzamento pro Bernabéu... gol do Figueirense! Se na bola tocada não sai, sai na bola parada... Fizemos história, todo dia, dia 4 de novembro, olha a bola lançada, ele limpou, mandou pro gol, goleço! GOOOOOOOL! 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 adiantada provavelmente no sinal do bar e confirma o gol do boavista o do boavista a matheus lucas pra empatar o jogo teve de braço ficou pra trás ali o lance inteiro na quando ele saiu aula lançada para o matheus lucas mandou a seguir a bandeira ele dominou de cara bateu mas depois da conclusão está marcado o impedimento do matheus lucas vai ter que segurar a dancinha de novo matheus outra vez o lance vai provar nesse me pareceu assim com um pouco agora o matheus lucas fez o segundo e o bar confirma o do boavista a matheus lucas de novo outra vez com a dancinha com delay ele vira o jogo de pé direito peck balança rede tricolor o pé de matheus lucas o rafael monteiro na ponta vem levantamento pra boca do gol bola passando a chance a batida joao joão neto Duelo em Teresina Olha o passe, a insistência, a chance do primeiro Cacelo pintou golaço Gol, gol, gol 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 Do Bahia O primeiro gol da Copa do Nordeste Do tricolor baiano Foi desse jeito Com categoria Na cavadinha Com frieza Só se passou uma pontinha do pé Olha a chance do empate Gustavo Coutinho Gol, gol, gol Gol Do Sport Empata o jogo Gustavo Coutinho Ele foi artilheiro da Série B do ano passado Adquirido por milhões Do esporte junto ao Fortaleza Versão, Roger matou no peito Passou, driblou, cruzou Olha o gol Gol, 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 gol Gol Da raça, da insistência, da resiliência do Bahia Rafael Ratão Tanta insistência, tantos ataques Falta o PV ou Guilherme Castilho? Vem o Castilho Pé direito Levantamento forte Toque de cabeça GOOOOOOOL 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 É do Vozão O Coutinho se manda por ali O Juan Olha a batida pro gol Tem a sobra Tá lá dentro GOOOOOOOL É do ABC O mais querido Abre o placar na frasqueira Essa bola chegando aqui no Maranhão Trouxe pra perna esquerda Ajeitou Olha a batida GOLAÇO GOOOOOOOL É do Macão Barata Tá autorizado Pega na esquerda Colocou no primeiro pote Subiu de cabeça GOOOOOOOL É do Maranhão GOOOOOOOL Na bola Vai pra bola Caleri Partiu Pé direito GOOOOOOOL Autorizado Veiga Concentração Rafael Veiga GOOOOOOOL Galopo É destro Autorizado Partiu Galopo Bateu É GOOOOOOOL Menino Respira fundo Autorizado Partiu Gabriel Menino Bateu É GOOOOOOOL Maia O Everton Tá lá no meio do gol Pablo Maia Partiu Bateu É GOOOOOOOL Murilo vai pra bola Partiu Murilo Bateu RRRRRAFAEL Batida do Murilo Camado pro outro Autorizado Michel Araújo GOOOOOOOL Autorizado Piqueires Partiu Defesa Sabe de quem RRRRAFAEL É o nome do Paredão O São Paulo É super campeão RRRRAFAEL RRRAFAEL RRRRAFAEL RRRRAFAEL RRRRAFAEL